fala aí rapaziada estão chegando aqui ó na estação de esqui hoje é sexta-feira black friday galera está em compras então decidimos vir no dia de hoje porque é melhor pra não é menos gente tal então vamos passar esse dia a passar esse dia bacana aqui né vamos ver qual é que é das paradas é aqui viu doidão rapaziada já estamos aqui dentro da estação com o túlio olha só tudo foi o único parceiro que animou agora compramos um passe por 69 dólares 69 dólares nós vamos começar agora que agora é é só exatamente na hora meio de 42 meio de 42 até meia-noite o espaço ilimitado para a gente poder ir por 69 dólares com o aluguel das botas e o negócio de esqui então vamos pegar agora dois esquiadores profissionais vamos ver como é que vai ser a primeira experiência a primeira experiência era sem som de dúvida e acreditar para todos nós esperamos que a gente possa nos fazer uma boa atuação na nossa vamos aí nos empenhar ao máximo com muito treinamento e dedicação vamos nos doar ao máximo para esse evento histórico está achando na cana já está achando o sorvete o maluco ele urinou ali que ele faz a terapia não estou pegando aqui só 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 Sim, por favor. Vamos ter certeza de que está ficando assim. É o ticket, certo? Sim, para que você possa pegar na esquerda. Sim, mas precisa de tudo. Onde eu coloco isso? Eu coloco em meu pocket, e você pode trocar depois. Mas eu vou usar para que alguém pegue seus dedos. Você pode, mas pode sair. É a única coisa que eu vou preocupar. Você vai pegar um capacete ou não? Você vai pegar um capacete ou não? É gratuito, se você quiser um ou não. Eu vou pegar um. Esse aqui, ajuste. Ah, ok, ok. Eu vou pegar um, eu não sei. Nós nunca sabemos. É meio quente, mas se você não quiser, você pode sempre trazer para trás. Bom rapaziada, já estou aqui fora. Já peguei as paradas tudo. A câmera está na... Na mão. Vamos ver se eu lembro, né? Vamos ver se eu lembro como é que está essa parada. Vamos embora. Deixa eu colocar... Essas bagaceiras no chão aqui. Tudo. Velho, por aqui está fechado. Esse bicho aí, ó. Tico tão... Tico tanto medo. Sei nem por onde eu vou. Coloca uma pilha lá do chão. Vamos ver se eu coloquei agora. Com a câmera no braço. Então vocês já viram, né? Fica agora com esse braço aqui. Não sei como. Chegar lá eu vou ver uma posição melhor. De repente eu viro ela. É nóis. Bora aqui. Deixa eu colocar essa parada no pé que a gente já bora. Bora. Vamos embora. Rapaz, olha lá que a galera lá. Que verdadeira, né? Vamos embora então. Então... Então vamos embora, né? Vamos ver se ela aqui, ó. Eu estou morrendo de medo. Eu estou achando que eu vou naquela pequenininha ali primeiro? Olha lá, ó. Só para treinar. Tá foda. Vou colocar a câmera lá. Acho que no peito aqui fica melhor. Né? Vambora. Já cansei, velho. Já cansei. Eu não peguei aquelas varetinhas porque eu sou profissional. Se eu não gostar nada. Faz uns... Um aquecimento aqui primeiro. Vamos ver de qual é que vai ficar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É profissional, meu Deus. 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 Vamos lá, agora é nóis. Vou colocar a câmera pra frente pra vocês, já, já. Bora, ó. A descida. Sai, viado. Ficou tanto pra trás. Ok, eu já deixei, já comecei a fazer bagunça, já. Aqui? Aqui? Aqui. Cara, que eu tô com a esposa dele aqui. Aí, peraí. Já comecei. Já comecei mal. Já tá caindo tudo aqui. Peraí. Ai, caralho. Então, eu vou fazer... Ai, cacete. Como é que faz pra pegar essa vareta do capeta? Peraí, pessoal. Essa precheca aqui. Ai, caralho. Vou pregar, vou pregar essa... Vou pregar. Aqui, eu deixei agarrado no carrinho lá, ó. Paralisei todo mundo. Paralisei todo mundo. É aqui, é assim que faz, né, caralho? Se cair, você já tá ligado, né? Se o telefone cair, é porque o telefone cair, já era. Nossa, eu tô fazendo altas manobras aqui, vocês estão vendo? Aqui, aqui é o Júnior Santos, rapaz. Ganhou vários torneios internacionais no Bituruna. Você acha que eu vou dar mole? Queijo no Santos, porra. Ai, que eu, hein? Eita, porra. Tô com as pernas abertas aqui, vamos. Nossa, que belele. Vambora. Meu medo é esses meninos na minha frente, hein? Porque aqui não para não. Menino! Diabo! Sai da frente! Menino, capeta! Sai! Satanás! Tia! Sai da reta, tia! Sai da reta, que aqui é o furacão! Nossa, velho! Velho, o que é isso? Menino, diabo! Uh! Coisando? Olha o Tuller. Vamos embora, então? Agora eu sou Red Cor, hein? Red Cor, vambora, Tuller! Bora aqui, Tuller! Sai de perto de mim, capeta! Vou direto, hein? É ruim, hein? Olha essa corda! O maluco! Cadê o maluco? O maluco! Olha o maluco! Olha o... O maluco tomou um capote feio ali, né? Ai, meu Deus do céu! Então vamos embora, hein? Tá piscando, tá gravando. Vamos embora, então, parceiro! Espera aí, espera aí! Deixa esses maluco, esses aprendiz aí, ó, passar primeiro! É, deixa esses Juvena aí, velho, vai lá, Juvena! Zerruela! Vai lá, Zerruela! Olha aí, eu aqui, ó! Aqui não, hein? Parada profissional! Vamos lá, Zerruela! Vamos! Vamos! Um, dois, três! Ó! Essa é uma miradinha assim! O maluco só fica rito! Vamos embora! Vaza, 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 vaza que eu tô indo! Vaza que eu tô indo! Vaza que eu tô indo! Vai! Vai! Vai, doido! Vai, doido! Eu vou te passar! Abre a perna! Vai, doidão! Vai, doidão! Vai, doidão! Vai, doidão! Uh! Assim, doidão! Agacha assim, ó! Agacha assim, ó! Alô, galerinha do terceiro a série! Tamo junto! Abaixa, abraça o joelho! Abraça o joelho! Alô, o terceiro a série! Rapaziada, dá um tempo agora pra tomar alguma coisa? Vamos pra segunda sessão de esqui daqui a pouco! É nóis! Vim aqui só! Tava dando umas instruções pra um grupo aqui que chegou! Vindo! Vamos sair! Isso! Vamos embora aqui? Ai! Ai, caramba! Ai, caramba! Caramba, moçada! No tempo que eu não esquiava, perdi um pouco da... da... parada, entendeu? Cadê um pouco da habilidade? Ai, caramba! Então, descansar um pouquinho aqui, procurar alguma coisa de comer... que é nóis! Tá bem bacana, tá bem divertido! Tô me divertindo a beça aqui! Ai! Ai, agora eu vou... Bora aqui, ver o que eu te coloquei! Tamo junto! Eita caceta! Olha isso, meu Deus do céu! Sai da frente, seus cambada! Sai da frente, moçada! Eu sei ir só pra frente! Sem parar, não! Pensa miséria! Vambora! Vambora, moçada! Vou mostrar pra vocês... Aqui, ó! Vocês viram que eu sou hardcore? Vou deixar aqui, essa descidinha aqui já, ó! Ó! Ai, Jesus Cristo! O que eu tô inventando? Uh! Ai, Jesus Cristo! Essa menina não é a fonte aqui? Nossa, menino! Se o meu pai ver, ele vai ter orgulho de mim! Rapaziada, vamos agora pro time noturno! É... Vocês viram aí que nós detonamos aqui na... Tava fazendo as demonstrações do pessoal de quando cair, como cair, né? Não, o modo certo de como cair, a posição... É, a posição que levantar! É... Porque tudo é um processo, né? É um processo, com certeza! E nós estudamos... Quando a gente estudava lá na... Na... Massachusetts, lá... Nós fomos fazer um curso, um intensivo, em Sidney! Não, fora que a gente foi pra Antártica, né? Foi pra... Esquião! Esse maluco... Esse maluco parece o Sete à Noite! O gnome! Parece um gnome, esse maluco! Que maluco, Feb! Deixa eu te confirmar isso! A barra! Olha você, meio doido! Que miséria, velho! Pelo amor dos meus filhos! Eu vi gnome! Eu vi gnome, pessoal! Nós vamos descer nesse morrão aqui, olha só! Aí, mostra o morrão aí! Vamos descer nesse aqui agora! Deixa eu apertar a câmera aqui, velho! Porque da outra vez eu fui apertar ela, eu afrouxei! Ela só vai rodando, segura aí! Olha aí! Pessoal, nós vamos descer nessa aqui agora! Nesse morro aqui! Só que nós vamos descer na metade! Porque no meio... Nós não pegamos a prancha certa, né? A adequada! É, é... Aquela de fazer no meio... Então, vamos embora aqui, olha só! Vou mostrar pra vocês a gente descendo aqui! Pô, que desce! Descendo, você tem que... Nossa, quase que meu pé agarra e eu quebre ele ainda! Esse maluco! Deixa eu virar a câmera pra cá! Já vai, dedão! O maluco é doido mesmo! Olha ele lá! O maluco foi embora lá! Não, ele foi embora, pessoal! Olha ele gritando! Agora é o meu turno de... Valendo! Bora então, pessoal! Eita, cacete! Uhul, quase! Aqui é nóis, cachoeira! Pera aí, rapaziada! Tranquilidade! Estou aqui com o meu parceiro tomando um... Um sorvete? Aproveite! Nós estamos indo agora aqui, ó! Tcharam! Estamos no beleco-teco aqui! Pronto pra mais uma aventura! Mais uma! Nossa, hoje nós... O pessoal tá querendo... Deixa eu contar pra vocês um segredo aqui! Um fato! Um fato acontecido agora nesse exato momento, há poucos minutos atrás! Deixa eu dar o foco na parada! O cara queria barrar nós! Cara, nós estamos dando um show aqui, né? Na galera! Nós estamos dando um show mesmo, assim! Aí o pessoal tá ficando com inveja da gente! Fala aí, ô... Ô, Tully! Como é que foi a época aí? Na... Na época, nossa? Na nossa época! Na... Era a terceira série? Na época da terceira série lá em Massachusetts! Ninguém parava! Nós era a galerinha do fundão lá, que jogava chiclete na professora! Você lembra quando a gente jogava chiclete na professora? Jogava chiclete no cabelo dela! Não... Nós fomos barrados naquele torneio internacional lá nas montanhas do... Do Hurricane! Por causa de bobeira, né, cara? Por causa de bobeira! Por causa de papel! Não só por causa de sorvete! Por causa de sorvete, eles barramam nós! Falando em sorvete, rapaz! Eu trouxe... Ai, é o Sprite! Eu trouxe o Sprite! Segura meu ferro aqui, ó! Ó, tô foda! Aqui, moçada, ó! Ui, caceta! Aí, ó! Tomar um sorvetinho aqui pra esquentar! Como é que tá o... Rapaz, o pessoal aqui desce virado no bicho! O cara ali querendo morrer, ó! Tem enjoelado ali! O pessoal desce nessa bagaça virado no capeta! É! Caraca, velho! Ó, moçada! Vale muito! Tá gostando! É a primeira vez que você vem esquiar? É a primeira vez que eu esquiar, cara! Não! Que isso, cara! Eu tenho 10 anos de experiência! Não, eu tô falando aqui! Aqui, na Carolina do Norte! Ah, aqui, na Carolina do Norte! Eu esqueci! Aqui eu vou subir! Não, eu vou subir, pô! Eu sou hardcore, velho! Eu sou hardcore! Aqui, ó! É... Primeira experiência aqui na Carolina do Norte! É, primeira experiência! Tá gostando? Demais! Experiência única, né, cara! E é bem barato, né? A moçada que quiser ir e vir esquiar, olha só! Nós pagamos 100 dólares! 108 dólares pra ser exato! Pra ficar o dia todo até meia-noite! Não, 24 horas! Você é exagerado! Quem aguenta esquiar 24 horas? Meu funcionário agora vai ficar aqui de 24 horas! Eu tô com a perna bamba! Sabe aquela música assim, ó? Eu fiquei de perna bamba! Joaninha me deixou de perna bamba! Todo mundo vai ligar! De perna bamba! Agora, eu vou mostrar pra vocês agora, em um outro ângulo mais específico, ó! Isso aqui, ó! É linguagem profissional! Você sabe como é que é! Isso é linguagem profissional! A galera que fica aí, ó! A moçada da terceira, do terceiro B, você lembra que ficava com inveja da gente? Só porque nós é do terceiro A, ficava com inveja! Ah, vamos ver esse doido aqui que é de Baladares também! Aqui nós, lá de E.V., ué! Ele morava lá no Planalto! Fora! Ele morava... Granduquesa, pô! Mentira! Grandu, caralho! É porque Granduquesa é um bairro assim, mais ou menos! Ele não tem vergonha de falar que morava no Planalto! Morava no Carabino, lá em cima! Uma peça da caixa d'água! Então, moçada, vamos seguir a gente nessa aventura esplêndida! E tamo todo mundo junto! É nóis? É nóis! Vamos lá, estão chegando aqui, olha só, deixa eu virar pra vocês aqui, pra vocês terminarem de assistir o resto da bagaça. Deixa eu apertar aqui, ué! Agora aqui pode ficar à vontade de falar o que você quer. Se apertar, você tá funcionando! Ô, olha logo, ele já vai subindo, hein! Mano! Mano! Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou gravando e especificando aqui também. Vou guardar os acertórios aqui. Fim com Deus. Até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Fui. 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 Fui.